Fala galera Palmeiras TV 98 aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Verdão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Gigante brasileiro insiste e prepara investida final para fechar com Felipe Coutinho. Após fortes rumores sobre uma mudança ao Brasil, Felipe Coutinho segue atuando pelo Aston Villa, onde, apesar de não viver um bom momento, segue prestigiado por parte da torcida em virtude do bom futebol que apresentou na temporada passada. Nas últimas semanas, diversos rumores ligando o meio ao futebol brasileiro surgiram na imprensa, com o próprio Coutinho chegando a confirmar em conversas com jornalistas que de fato recebeu sondagens para retornar ao Brasil. O Palmeiras aparece como principal candidato e, de acordo com o jornalista, ainda não se deu por vencido. Segundo o jornalista, o Clube Paulista aguarda o encerramento da janela de transferências da Europa final de janeiro. Caso Coutinho não feche com nenhum clube, o Palmeiras avalia a possibilidade de fazer uma nova investida. Leila e sua equipe vêm sendo bastante cobrados neste início de temporada pela falta de reforços e quer mudar este cenário. E você torcedor alviverde, o que acha da contratação de Felipe Coutinho no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.